Depois de três dias de animação, as festas de São Bernardo fecharam com desporto, concertos e convívio. O último dia das festividades dedicadas ao Padroeiro do Sátam começou em alta rotação, com Nuno Lopes do Clube Desportivo de Feirense e Rosa Madureira do Marcos Ernov a conquistarem a quinta edição do running, um evento que, além da corrida, também teve uma caminhada de sete quilómetros. Luís e Sofia, aqui uma caminhada de cerca de sete quilómetros, se calhar aqui, digamos que em uma hora, já estão habituados regularmente a fazer este tipo de caminhadas e estes percursos? Nós costumamos participar nos eventos que a Câmara organiza neste sentido e por fora também costumamos caminhar, sim. Dona Laurinda, cerca de sete quilómetros numa hora é preciso ter pedalada? Sim, mas eu também já tenho feito mais, abaixo da gama, ponto 25 de abril e a de concorda mama. Já está então habituado a este tipo de caminhadas? É um bocadinho difícil porque é mais subir, as outras são a direita. Nuno, estamos na quinta edição do running Sátam, esteve cá na primeira edição, venceu-a e agora voltou a ganhar. Como é que foi a prova de hoje? Sim, a prova de hoje eu vinha com um objetivo em treinar e puxar o meu colega, porque ele está a treinar muito bem e eu disse-lhe que venha aqui dar uma mãozinha para ajudar. Vim com o objetivo de treinar e tentar lhe ajudar, só que vi que o meu colega chegou ali a um certo ponto, se deu, pronto, e é assim, eu continuei o meu treino, não ia estar a prejudicar-me e ele disse para eu ir embora. E pronto, e desfrutei na corrida em que uma coisa foi certa, é que a primeira, eu participei na primeira edição e a primeira edição era mais fácil que agora aqui esta, esta é muito dura, mas pronto, serviu para um grande treino. Rosa, em 2019 já tinha vencido esta prova, não voltou a realizar-se devido à pandemia, agora no regresso voltou a participar e voltou a vencer. Como é que foi a corrida desta manhã? Correu bem e fui sempre sozinha na frente, a nível feminino. É uma prova dura, é sobe e desce, é assim, a prova começa às 9 horas até a uma altura boa, porque ainda não está a ser muito calor por isso que correu muito bem. Da arte de correr ou caminhar, para a perícia em conduzir, o centro da Vila Satense voltou a ser palco das melhores manobras do asfalto. Um ano especial, já que pela primeira vez participaram pessoas do Sátam. A participação hoje foi muito boa, para além do que eu esperava, nunca pensei que fosse tão bem recebido. Apesar de estar na terra, nunca pensei que fosse tão emotivo, que o pessoal gostava tanto. E foi engraçado ver isso e os miúdos depois a pedirem para tirar fotos. Não é a questão da foto, do protagonismo em si, é a questão de que aqueles miúdos que estão a tirar foto é porque gostam disto e um dia mais tarde podem se vir a focar nisto. Não é fazer vida disto, mas ter um hobby nisto. Sim, fui o homem de espetáculo, é para isso mesmo que nós vimos. Nós não saímos daqui contentes, se saímos daqui com o primeiro lugar, claro que fomos contentes, mas não igual a sairmos, a irmos para a boxe e o pessoal a bater palmas e toda a gente contente. Para nós, isso é que é a diversão toda, é nós saímos daqui e o pessoal a bater palmas a gostar. As pessoas perceberem através de mim, do carro, não é de mim, é do carro, que podem também entrar neste mundo. A minha primeira participação em casa foi um bocado estressante, estava muito nervoso, porque tenho o carro só há três meses, quarta prova e não estava a ser fácil ao início, mas depois acalmei um bocadito e consegui fazer uma prova limpa. Já venho cá há alguns anos, já houve aqui um interrompe, falhei aqui há alguns anos, voltei a regressar, ganhei, não foi fácil, houve ali um bocadinho de luta, estava aqui à espera do meu adversário, estava aí presente, mas devia ter tido medo, não apareceu. O carro também devia estar aí, mas ganhei, se ele estivesse cá se calhar não ganhava. Agora é a primeira vez que cá estou, gostei da experiência, foi conhecimento através de família, mas assim a nível do evento está muito bem organizado, adoro a adrenalina, gosto disto mesmo, dos carros e tudo, e pronto, é uma experiência nova, espero que o bom anjo a mais possa se retirar. As festividades terminaram com a Prata da Casa, a Escola de Música Nota Lá, a anteceder o concerto de David Carreira e de Arraes, três espetáculos que levaram milhares de pessoas ao largo de São Bernardo. Cátia e Inês, hoje aqui a Escola de Música Nota Lá atuou nas festas de São Bernardo, é a primeira vez que atuam perante esta plateia enorme que temos aqui hoje? Sim, foi a primeira vez que fizemos um concerto assim tão grande. É verdade, até estou nervosa ainda. Eu ainda estou nervosa, a sério. Mas correu bem? Nós achamos que sim, nós ficamos com mais coisas preparadas, mas infelizmente não deu, mas acho que foi muito bom. É verdade, foi bom, foi bom. E o que é que significa para vocês, já atuam por diversas vezes aqui no Conselho, mas atuar aqui no grande evento do Conselho de Sátano? Eu acho que torna tudo mais especial, acho que isto foi um... É um grande orgulho, é património, é cultura, é Sátano. Um balanço muito positivo, sobretudo uma satisfação muito grande com a afluência de pessoas e depois que estas festas tiveram uma afluência muito grande, disso hoje com o encerramento, neste dia com o David Carreira, que tínhamos o Largo de São Bernardo perfeitamente cheio, até com algum problema de nos movimentarmos aqui dentro. Todos os outros dias foram dias bons, quer o Paulo Gonço, quer o Running, quer o Festival da Sopa, quer todos os conjuntos que estiveram aqui presentes. De maneira que o balanço que eu faço é um balanço extremamente positivo. As festas de São Bernardo são conhecidas já há bastante tempo, todos os anos temos muita afluência, provavelmente este ano maior até por estes dois anos de pandemia. Hoje vai ser festa a noite inteira Não acaba nem segunda-feira E quando termina a quenteira mais Porque vai ser festa a noite inteira Hoje vai ser festa a noite inteira Vocês! Hoje vai ser festa a noite inteira E aí